E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês um vídeo especial com uma dica muito importante para os amantes de portáteis da China, especialmente aqueles que ficaram com o pé atrás de comprar no AliExpress em função do Remessa Conforme. Pra quem não sabe, Remessa Conforme é o novo programa do governo federal que coloca em prática o Digital Tax, ou seja, você paga imposto no exato momento da compra e teoricamente não tem como escapar disso. O valor é muito abusivo, eu já fiz vídeos aqui no canal sobre o Remessa Conforme e vou colocar aí nas bolinhas do YouTube caso alguém queira saber mais sobre esse assunto. Mas este vídeo aqui é pra falar que o próprio AliExpress, ao que parece, está buscando uma alternativa pra isso. E quem me alertou sobre essa dica foram alguns inscritos do canal, pois eles compraram e receberam tudo certinho, sem nenhuma taxa e ainda com entrega rápida. Mas enfim, alguns vendedores estão oferecendo vários portáteis com estoque no Brasil. Dessa forma você não paga o imposto abusivo, afinal de contas o portátil já está no Brasil e segundo o vendedor será entregue pelos correios. Vale só destacar que isso não é bem uma novidade no AliExpress. De uns tempos pra cá, o site chinês informa que tem fornecedores no Brasil, mas agora parece que estão ampliando esse serviço, ou seja, novos produtos foram disponibilizados nesse modelo, o que inclui os nossos queridos portáteis da China. E ó, tem bastante coisa viu, coloquei alguns links na descrição deste vídeo de portáteis que segundo o AliExpress já estão no Brasil. Tem o novo Ambernick Arc, tem o RG505, tem o RG405V, tem o RG353M e vários outros da marca. Mas também tem o Polkid X55, Polkid RGB20S, Retroid Pocket 3, Retroid Pocket Flip, enfim, várias opções. Dá uma olhadinha aí na descrição deste vídeo. Outro detalhe bacana é que eu achei alguns vendedores oferecendo cartões microSD pra você colocar no portátil. E é grande o número de pessoas que entram em contato comigo, desesperadas porque foram mexer nas configurações do sistema, sem manjar dos Paranauê, e bugaram todo o sistema e perderam o conteúdo. E também tem aqueles que perderam o cartão ou que deixaram cair na água por acidente. De fato, isso pode acontecer, né? Eu acho que ninguém tá livre de eventuais acidentes. Porém, com esses vendedores oferecendo cartões prontos, com jogos e tudo, isso ajudará muitos de vocês. Afinal, é só plugar o cartão no portátil e pronto. Mas ó, fique atento pra comprar o cartão correto para o seu portátil, viu? Lembre-se que cada portátil tem o seu próprio sistema. Também coloquei alguns links aí na descrição deste vídeo. E voltando a falar sobre o tema principal do vídeo, acho que essa alternativa de ter estoque no Brasil é muito interessante. Inclusive com algumas opções oferecendo até frete grátis. A questão é, provavelmente esse estoque não é grande. Sendo assim, creio que exista a possibilidade de demorar um pouquinho para enviar o produto, ou até mesmo o enviarem da China. Mas calma, eu explico. Se eles enviarem da China, o comprador entraria na regra antiga. Ou seja, talvez o pacote possa ser taxado quando chegar no Brasil. A não ser que eles informem no pacote que o imposto já foi pago. Sinceramente, não sei como funciona essa questão. Mas, afinal de contas, o remessa conforme é o digital tax. E você, teoricamente, paga o imposto no momento da compra. Contudo, como o site informa que o estoque é do Brasil, nem sequer aparece a opção de imposto. Você paga apenas o valor do produto e pronto. E se você, eventualmente, for um dos azarados e taxados por aqui, é só pedir o reembolso no próprio site do AliExpress. Outro ponto que vale destacar é que eu não sei se isso é temporário, se é uma alternativa para driblar o remessa conforme. Em resumo, se você estiver afim de comprar algum portátil e ficou desanimado com a taxa do governo, eis a chance. Aproveite porque tem muitos portáteis excelentes com preço bastante interessante. E a Black Friday do AliExpress normalmente começa dias antes da data oficial do evento, ou seja, a próxima sexta-feira. Fica a dica aí. E também quero agradecer aos inscritos do canal que me alertaram sobre essa possibilidade. certamente ajudará muitos na compra do portátil desejado. Mas e aí, rapaziada? Eu achei uma alternativa muito bacana. Pena que já comprei o meu Ambernick RG Arc antes de saber disso, pois pagaria bem mais barato. Ah, e quando receber o novo portátil do Ambernick, obviamente teremos review aqui no canal. E é isso. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Quem sabe aí eu ganho um like ainda em uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Power up. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.